Bom, como eu havia dito aí algumas semanas atrás, eu estava trabalhando com uma lança granadas caseiro, com a minha Alphablack. Essas aqui são as granadas que eu fiz, ele está preso com um brilho de alumínio, feito de PVC, com um conduíte industrial, que é isso, um bar simples, basicamente estrutura é essa, aqui embaixo eu tenho um ignitor elétrico, aquele de isqueiro mesmo, ele funciona no estilo de um Spudgun, ou Spudgun, que é uma arma de combustão. O acionamento tem esse clique, lá dentro você pode levar uma fagulha, essa fagulha que faz disparar um projétil, a base de combustível, que eu uso desodorante bom ar que vocês tiverem em mente. Mas eu não disparo agora para a gente fazer isso. Eu vou usar aqui o desodorante, mas eu tenho outras formas de fazer isso, mas hoje vai ser a base do desodorante mesmo. É bem simples. Eu vou apertar um pouquinho aqui, mas eu vou colocar o desodorante aqui dentro, até muito. Vou colocar a minha munição, como eu não tenho agora aqui comigo uma munição própria, que seria a granada de milho. Ah, não é mesmo? Vai ser assim mesmo. Bom, lembrando que esse tiro foi muito fraco, porque eu não estou com uma condição adequada, tem que ser uma pedação bem feita. Só penso por exemplo. Domingo na fábrica que a gente vê melhor.